Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje é domingo, dia 15 de maio e eu resolvi gravar um vlog pra vocês no meu domingo, porque amanhã é dia 16 de maio e meu canal está completando um aninho de vida, um aninho de canal da Pedrita e eu quero agradecer a todo mundo que está acessando meu canal, que está se inscrevendo no meu canal, e pra comemorar, vou gravar hoje o meu domingo pra vocês, fazer um vlogzinho mostrar como é que eu vou passar esse domingo, né, próximo de completar um ano de canal e pra ver como é que é o meu dia a dia, minha rotina de domingo, mesmo talvez eu não saia à tarde, mas vou gravar em casa mesmo o que é que eu vou estar fazendo, o que é que eu vou estar aprontando aqui em casa, então meninas vamos comigo que eu vou começar o domingo hoje indo lá na feira que eu tenho que comprar umas verduras umas coisinhas, e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que foi lá na feira não sei se eu vou gravar na feira, tá gente, mas mostro pra vocês o que eu comprei e já estou voltando pra dar início a esse vlog de domingo, então vem comigo beijo, continue assistindo o vídeo estamos chegando aqui na praça seca na feira da praça seca, como eu falei pra vocês que a gente vai e já estamos próximos é na próxima rua bom meninas, a feira está muito cheia hoje, muito lotada, então não deu pra mim fazer imagens lá da feira, mas olha aqui o que eu comprei na feira eu consegui comprar, a imagem está ficando assim meio torta porque eu estou segurando com a mão só agora eu vou colocar aqui no porta-malas dos carros e estou indo pra casa chegar lá e eu converso mais com vocês, tá bom meninas? bom meninas, agora eu já voltei na feira, já organizei aqui as coisas que eu comprei, já estou arrumando as coisas do almoço que eu vou fazer hoje, nosso almoço de domingo, vai ser um almoço bem rápido, mas vou mostrar tudinho pra vocês, então vem comigo que eu vou mostrar agora o que eu comprei e como é que vai ser o nosso almoço hoje lá na feira meninas, deu pra mim comprar algumas verduras, limão, alface pra mim fazer uma saladinha, tomate, comprei aqui essas uvas que meu filho gosta que essa uva aqui é sem caroço comprei umas bananas pra durante a semana, não comprei laranja porque já tinha ali laranja e ainda tinha laranja e maçã ainda tinha que eu tinha comprado durante a semana, então não comprei mais e só comprei essas verdurinhas aqui mesmo aí eu comprei esse peixinho aqui que se chama manjubinha pra gente fazer frita mais tarde pra tomar com uma cervejinha já que a gente não vai sair aqui no açougue de marechal mesmo, da onde eu moro, eu comprei esse, essas sobrecoxas de frango pra mim fazer frita agora pro almoço e lá na feira eu comprei esses caranguejos, eu já limpei eles, já matei eles, gente vocês sabem como é que mata caranguejo? eu vou mostrar pra vocês como é que mata caranguejo, eles vão estar todos olissados, aí você vem com uma faca aqui no meio do caranguejo, ó e enfia aqui no meio, coloca aqui no meio pra poder ele ir perdendo as forças e você poder limpar aí eu já limpei o caranguejo, agora eu vou dar uma temperada e vou colocar no fogo, tá? ah, outra coisa, tem gente que coloca água quente nele pra ele poder morrer, mas quando a gente coloca água quente todas as patas soltam aí não fica assim, ele não cozinha com as patinhas assim então aqui ele já tá limpo, meninas, eu já limpei, quando eu cheguei eu já limpei organizei aqui, agora eu vou guardar isso aqui na geladeira e vou fazer o meu almoço que vai ser um arrozinho com salada e sobrecoxa frita bom, meninas, eu cortei aqui uns pedacinhos de cenoura e vou colocar no fogo pra cozinhar porque eu vou misturar com arroz branco pra ficar arroz com cenourinha pra ficar um arroz com cenourinha picadinha dentro e vou lá colocar no fogo porque eu sempre coloco dentro do arroz uma lata de seleta mas eu não comprei lata de seleta, não fui no mercado, não dou tempo de ir no mercado e como já tá tarde eu não vou sair mais então eu resolvi cortar umas cenourinhas aqui e vou colocar lá no fogo pra misturar com arroz, vai ficar super legal eu fiz esse picadinho aqui de tomate, cebola e pimentão e coloquei uns alfaces aqui e separei aqui um pouco desse mesmo picadinho e eu vou temperar aqui o caranguejo agora gente, eu já escorri aqui a água da cenourinha que eu cozinhei e vou misturar a cenoura aqui no arroz tem uma dica que eu quero dar pra vocês também meninas vocês guardarem o alface, as folhas de alface lavadinhas assim dentro de uma vasilha, totalmente sequinhas você deixa lá escorrendo você lavando a folha de alface e deixando ela tampadinha assim numa vasilha como essa aqui na geladeira você vai perceber que as folhas vão durarem muito mais tempo do que você deixando ela no próprio talo do alface elas vão estragar mais rápido então assim eu estou percebendo que as minhas folhas de alface estão dando pra ser utilizada até uma semana eu fico uma semana usando folhas de alface lavadinhas assim guardadas numa vasilha na geladeira então eu estou dando essa dica pra vocês comecei a perceber que depois que eu comecei a guardar as folhas assim elas estão durando mais bom gente, agora eu vou temperar aqui essas três sobrecoxas de frango bom gente, eu comprei essa melancia aqui na quarta-feira porque meu filho pediu melancia então eu comprei, só que ele não comeu e eu estou com medo dela estragar ela já está ficando assim, um pouco vermelhinha demais então como eu estou com medo dela estragar eu vou fazer um suco de melancia agora pra gente e aí Se inscreva no canal. O açúcar de melancia é uma delícia Tá geladinho assim O ruim de tudo é você tirar todos os carocinhos Demorei quase meia hora tirando todos os carocinhos Mas ficou muito bom, uma delícia Bom meninas, aqui já ficou pronto Agora a minha sobrecoxa Aqui eu fiz uma saladinha Com arroz com cenourinha picada Como eu mostrei pra vocês Fiz um suco de melancia E agora gente, vou montar aqui o prato Colocar aqui no prato meu e do meu esposo Tá temperado aqui com um pouco de azeite E agora a gente vai almoçar Eu vou almoçar agora E daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês Bom gente, aqui é o caranguejo que eu comprei hoje na feira Ele já tá no fogo, tá cozinhando Ele já tá aqui cozinhando Embaçou tudo agora aqui Porque tá muito quente Então ele já tá ali cozinhando E só pra mais tarde que eu vou dar Só pra mais tarde que vai ficar pronto Então a gente vai comer só mais tarde Mas agora eu vou almoçar E já volto pra mostrar mais do meu domingo pra vocês Tá bom? Bom gente, agora acabamos de almoçar Meu marido tá ali ó Esparramado no sofá Meu filho tá junto com ele Porque eles tão vendo o que? Olha isso gente, jogo Jogo que é o jogo que é a diversão dos homens, né? No domingo Então como ele tá ali deitado no sofá Eu vou direto pra cama Agora eu vou assistir meus programas também aqui na televisão Os programas que eu gosto de assistir também aqui na televisão Vou ficar aqui um pouquinho Vou descansar um pouquinho também Porque ninguém é de ferro Eu tô morrendo de sono Então vou ficar aqui Vou descansar um pouquinho Daqui a pouco eu levanto E vou ver o que eu vou fazer mais na cozinha Tô pensando em fazer um bolinho de milho Não sei Vou ver se tem os materiais aí, né? Porque eu não fui no mercado essa semana E vou... Aí vou lavar a louça Vou fazer o resto das coisas em casa E mostro tudo pra vocês Mas agora eu vou dar uma descansadinha Porque ninguém é de ferro, né? Olha lá meu filho lá embaixo Gente, olha lá meu filho lá embaixo Brincando E o meu esposo tá lavando o carro hoje É domingo Deixa eu ver se dá pra mostrar daqui pra vocês Minha esposa tá lá embaixo lavando o carro Amor! Dá um tchauzinho Domingo, é... Geralmente a gente lava o carro Gente, olha que horas já são Deixa eu acender aqui a luz Porque já vai, ó Cinco Cinco e meia Daqui a pouco vai dar seis horas da tarde E eu vou agora Deixa eu acender aqui a luz Vou lá na cozinha Vou fazer mais algumas coisinhas E já volto pra mostrar mais coisas pra vocês Do meu dia, tá? Tem aqui essa louça pra lavar Que foi do almoço Ali uns copos também Vou mostrar pra vocês aqui o caranguejo Ficou pronto Ficou assim, gente Já tá pronto Vou esperar meu filho subir Que ele gosta Vou colocar um pra ele comer Ajudar ele a comer Agora eu vou lavar essa loucinha aqui E daqui a pouco eu volto Bom, meninas Eu fiz aqui um bolo de milho É o bolo de milho fofinho Que tem aqui no meu canal Tem uma receita aqui no meu canal Como que eu preparo esse bolo de milho De liquidificador Eu vou colocar aqui na forma agora Vou levar no forno E daqui aos 30 minutos Eu mostro pra vocês Como que vai ficar esse bolo É super gostoso Algumas amigas minhas aqui do canal Já fizeram e também mandaram pra mim fotos Dizendo que realmente é muito gostoso Esse bolo de milho Vou colocar aqui pra fazer agora E já mostro pra vocês o resultado E no bloco de anotações Eu vou deixar o link Da receita desse bolo Tá bom, gente? Olá, meninas Estou de volta, gente Olha, agora já são Sete horas da noite O bolinho de milho ficou pronto E eu vou partir agora Ah, eu e meu filho já tomamos banho Ele já voltou lá de baixo O pai tá lavando Tá terminando de lavar o carro ainda Ele já lavou Já lavou? Então, olha lá as meninas lá Tá todo mundo ali Tem sim Tá todo mundo ali assistindo o vlog da mamãe Bom, gente Vou partir aqui agora Vou mostrar pra vocês Como que ficou o bolinho de milho Aqui, meninas Bolinho de milho Bem fofinho A receita eu vou colocar aqui embaixo Já tem alguém aqui mordendo as beijas Então agora a gente vai dar uma pausa aqui E daqui a pouquinho eu volto Pra mostrar mais pra vocês Do meu domingo Que já está praticamente acabando Esse vlog Porque já são sete horas Eu vou passar o dia inteiro Tentando vocês Eu dormi Bom, pessoal Estou voltando aqui Pra finalizar esse vídeo Esse vlog de domingo Que vocês passaram o domingo Inteirinho comigo O tempo esfriou aqui de novo E agora eu vou finalizar por aqui Porque já não tenho mais muito o que mostrar Só vou fazer um lanchinho antes de dormir Meu filho ainda está jogando no computador Com o pai dele E foi isso Espero que tenham gostado desse meu domingo Desse vlog de domingo comigo E quem gostou do vídeo Dá um like Quem ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal Pra receber em primeira mão Todos os vídeos que forem postados aqui Então um beijão Fiquem com Deus E tchau Deixem seus comentários O que vocês acharam Deixem comentários Para futuros vídeos também Sugestão de futuros vídeos E tchau Até o próximo vídeo